Esse outro dia aqui eu numa porta d'água e eu fumo, já foi, já foi a final. Anda, Júlio! Anda! Anda, Júlio! Foda-se, hein? Estávou, Júlio? Estávou, Júlio? Mas o que é que eles estão? Caralho, os arranjou a vida? A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ae! 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 Opa! Da a bola para trás! Oh, o palhaço! Caralho! Mania tudo merda! É só amanhã, senhor árbitro! Há um bocado estavam a perder. Puxa-o por uma perna! Pate-a! Queda o gol! É só amanhã. É só amanhã, senhor, 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 senhor. Obrigado, senhor, senhor, senhor. O que você está aqui? Juntos! Juntos! Está na conversa, caralho! Oh, foda-se! Isto é que é um jogador do caralho? Oh, foda-se! Isso é? É até agora. Bate boas! O que é? O que é isso? Porém, porém, você tem um marido? O que é isso? Landa! Ah, pobre! Não é chato, irmão. É sério? Onde está aia de pesteira? Onde está aia de pesteira? Olha, é melhor. Onde está aia de pesteira? Bem, não te ponhas a que foder isto, o tio é a mão da besta, que é melhor. Os chais fumam espanhóis. Oh, Marcelo, vai lá, deixa-me buscar a bola, que é bombeiro, o bombeiro, aqui é o telhado. Tenho 400 euros vestido. Tenho um trigo de escola, com este xixi. Isto foi no mal. E aí, tornei a bola, sal. E aí, até eu nem caiu, oh cabrão. Oh, senhor, vai lá, se enganar o cuba. Eu nem caiu. Andei na mesma escola, caralho. Oh, Andréia, tu não vias, melhor franjinhas. Vá, franjinhas, ok? Não vai, não vai. Não vai. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. É que foi? Vá, bota, vó, vó, vó. Vá, bota. É que seja, vó, 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 vó. que é um bom dia. A primeira vez que eu apanhei o entorno dela em festa, eu não vou fazer o que a gente vai ter que fazer. E se eu não sei que eu não vou larar, não vai, eu não vou fazer o que a gente vai ter. Eita, não iria deixar ainda... Se eu não vou passar, não vai, não vai, não vai. E aqui, no meio... A mãe, no meio! Desce só. Olha como anda feito. Oh, 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 oh! Ai, meu Deus! Bruno, estás vendo? Vais consumir ou como é que é? Vais consumir ou como é que é? Se não é muito do cartão O que fez? Agora o Jardim foi e a Tumir e o Chaves tem? O Chaves é o gajo mais operacional que tem a satisfação O Chaves é o gajo mais operacional O que te digo eu? O que te digo eu? O gajo é bruto É muito... O Chaves é muito bruto O que é Joel? Estou a filmar, caralho! O que é? Fala! Vai! Vai! Tira bem, vai! Ah, coitinha! Ah, coitinha! O que é mais crime do meu? Tá fora de jogo, caralho! Tá fora de jogo, caralho! Tá fora de jogo, senhora! Vai lá! Vai lá! Segue! Ai! Vem, Davi! Vai lá! vai lá! Vai lá! Vou teeeio! Acool! Vai lá cima! Três! Pode lá cima! A parada, nós três, a próxima, é sobre a pós! Essa banderinha é um palhaço, é que é o palhaço da chacada toda! A banderinha é que é ocupada nesta chacada toda, esse palhaço! A senhora dos jogos de burro! Diz-te, Maria! Diz-te, Maria! A senhora dos jogos de aumento, palhaço! Diz-te, Maria, é como o dos cavalos, que é só para olhar para a frente! E ao ter os olhos abertos, a paz, já é igual! David! David! Está acabado! Oh, Joel! Mano para fora, puta! Quer chamar alguém, vai lá para fora! Não para fora, palhaço da! Não para fora, palhaço da! Oh, barbudo, és o palhaço da merda, tu! Palhaço, meu caro! Oh, barbudo, és mesmo o palhaço do malhadisco! És o impastor, o falso filho! És o opoente! É que eu ia tu olhar, palhaço! És o palhaço da merda! Palhaço da merda! É só pedidos, é só pedidos, doutora Narinha. É só pedidos. 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 É só pedidos.